Fala, galera! Eu sou o professor Caju e nesse vídeo nós vamos corrigir a questão de número 150 da terceira aplicação da prova do Enem 2016, a prova PPL. Se vocês curtirem essa resolução, não esquece de dar o joinha aí embaixo. E se não forem inscritos ainda, pessoal, nós temos vídeos novos de matemática todos os dias até terminar a resolução dessa prova aqui. Beleza, galera? Vamos para a questão 150, então. O técnico de um time de vôleibol registra o número de jogadas e de acertos por atleta em cada fundamento para verificar os desempenhos dos jogadores. Aqui, fundamento é em cada aspecto da jogada daquele cara que está sendo analisado. Se ele faz o saque bom, se ele faz o corte bom, se ele consegue fazer bloqueio de certa forma legal. Então, cada uma dessas informações do jogador de vôlei é um fundamento. Para que o time tenha um melhor aproveitamento no fundamento bloqueio, ele decide substituir um dos jogadores em quadra por um dos que estão no banco de reservas. O critério a ser adotado é o de escolher o atleta que, no fundamento bloqueio, tenha apresentado o maior número de acertos em relação ao número de jogadas que tenha participado. Os registros dos cinco atletas que se encontram no banco de reservas, nesse fundamento, no fundamento bloqueio, estão apresentados no quadro abaixo. O atleta 1 acertou 20 bloqueios de um total de 30 jogadas que fez. E assim por diante. Qual dos atletas do banco de reservas o treinador deve colocar em quadra? Galera, é essa frase aqui que mata a questão. A gente vai ter que escolher o atleta que tem o maior número de acertos em relação ao número de jogadas. Como ele falou a palavra relação aqui, a relação é uma divisão. É uma divisão entre duas coisas. Vai ser entre o que ele falou primeiro, a gente coloca em cima, e o que ele falou depois, a gente coloca embaixo. Então, se ele quer um número de acertos em relação ao número de jogadas, a gente vai pegar o número de acertos divididos pelo número de jogadas de cada um dos atletas e ver qual que é o maior número, já que a gente quer o maior. Está aqui, deixa eu marcar aqui, eu já tinha perdido. A gente quer o maior deles. Vamos colocar aqui então os cinco atletas. E vamos colocar essa relação que ele está falando para cada um deles. Para o jogador 1, a gente tem 20 acertos para 30 jogadas. Então, a relação pedida é 20 sobre 30. Para o jogador 2, é 10 sobre 34. Depois é 19 sobre 32. Depois é 3 sobre 4. E depois é 8 sobre 10. Então, essas são as cinco relações que a gente tem que analisar e ver qual delas é a maior, galera. Então, a gente poderia efetuar cada uma dessas divisões aqui e dizer no resultado final quem que é a maior. Mas tem como a gente eliminar alguns passos agora. Tem como a gente ver um pouquinho mais além da questão e eliminar alguns cálculos. Se vocês olhassem para esses números aqui, qual deles vocês acham que seriam os mais difíceis de efetuar o cálculo de divisão? Seria esses dois aqui, né? Então, se a gente conseguir não efetuar esses cálculos aqui, só efetuar dos outros, já é um ganho de velocidade aqui. Já é um ganho de tempo. Eu vou começar pensando nesse cara aqui. Quer ver uma coisa? Se a gente quer um número o maior dentre eles, eu já sei que esse número aqui é 75%. 3 quartos é 75%. Pelo menos eu sei que esse número, se vocês não souberem de cabeça que 3 quartos é 0,75, eu posso saber que esse número é maior do que 50%. É maior do que 1 meio. Por quê? Porque o 3 é maior do que a metade do 4. Metade do 4 é 2 e o 3 é maior que 2. Então, se esse cara aqui já é maior que a metade, eu vejo aqui, olho para esse e descubro que esse aqui é menor do que a metade. Como assim, Caju? Olha só. 34. Qual que é a metade de 34? É 17. Bom, o 10 não é menor que 17? Então, esse cara aqui, com certeza, é menor do que 0,5. Não sei nem quanto ele vale, mas eu sei que ele é menor que 0,5. E esse aqui eu já sei que é maior, então esse cara não vai ser a resposta, porque eu quero o maior dentre eles, eu posso eliminar esse cara aqui, que eu já sei que ele é pequenininho. Beleza? Outro aqui. Esse cara aqui é outro que eu não queria efetuar essa divisão, que parece que vai ser um pouco difícil. Então, eu vou pensar da seguinte forma. Eu vou comparar esse aqui com algum desses caras aqui que seja mais fácil de comparar. Esse aqui é fácil da gente comparar com esse aqui, galera. Por quê? Porque o 32 não é um número de base 2. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32. E o 4 aqui também é. Então, se eu pegar essa fração aqui e sair multiplicando ela em cima e embaixo por 2, vamos ver como é que fica? 3 vezes 2 vai dar 6. 4 vezes 2 vai dar 8. Vou multiplicar por 2 de novo. 6 vezes 2 vai dar 12. 8 vezes 2 vai dar 16. Multiplico por 2 de novo. 12 vezes 2 vai dar 24. 16 vezes 2 vai dar 32. Eu fiz esse monte de cálculo porque multiplicar por 2 é uma coisa que sai rápido, pelo menos na minha mente e de vários alunos meus também. Então, se vocês não conseguem multiplicar por 2 rapidamente, com o tempo, depois de estudar, depois de fazer várias questões, isso aqui sai rapidinho. Agora eu cheguei nessa fração aqui. O que significa essa fração? Essa fração vale exatamente o mesmo valor que essa. Então, eu posso comparar essa aqui com essa aqui, que vai ser a mesma coisa que comparar essas duas. 19 sobre 32 e 24 sobre 32. Quem que é maior? Porque eu quero o maior deles. Dentre esses dois, esse aqui é o maior. Se esse aqui é o maior, eu posso eliminar esse cara aqui. Porque eu quero o maior dentre eles, o menor não me interessa. Beleza, legal. Eu eliminei os dois problemas da questão que fariam a divisão mais difícil. Agora os outros, a divisão sai de cabeça. Quer ver? 2 terços é 0,66. 3 quartos, que nem eu falei lá no início, é 0,75. E 8 sobre 10 é 0,8. Agora eu tenho que olhar para esses números aqui e descobrir quem que é o maior deles. Eu quero o maior. Vamos ver. 0,66, 0,75 e 0,80. 0,8 é a mesma coisa que 0,80. Então esse aqui é o maior, pessoal. Não confunda. Eu não estou comparando 8 com 75. Eu estou comparando 80. 0,80. Então esse aqui é o maior. O gabarito é a letra E. Se vocês curtiram essa resolução, não esquece de dar o joinha aí embaixo. E se não forem inscritos ainda, pessoal, nós temos vídeos novos de matemática todos os dias até acabar a resolução dessa prova aqui. Um grande abraço, pessoal, e até a próxima.